Fran Constantino, Constâncio, boa noite, Fran Constâncio, eu não sei se você é homem, se você é mulher, que Fran, Constâncio pode ser sobrenome, sou de Fortaleza, boa noite, quero saber quanto é o Descobre o IPI e CMS, quanto é o Descobre, o desconto, acho que você quis escrever aqui, corretor ortográfico é zoado, vamos lá, o desconto dado na isenção de IPI depende do carro que você vai comprar, carros com motor 1.0, 1.0 pode ser aspirado, pode ser 1.0 turbo, a isenção de IPI é de 7%, o carro que sai de 1.1 a 2.0 é de 11%, quando o carro é acima de 2.0 e carro somente movido a gasolina é de 16%, mas isso quase não tem mais carro de 2.0 movido a gasolina, e quando é um carro movido a diesel, o desconto é de 25%, isso só de isenção de IPI, a isenção de CMS tem uma variação, não depende do carro, mas depende do estado, a maioria dos estados é de 12%, a maioria dos estados de CMS é de 12%, o estado de São Paulo, que é o mais caro do Brasil, o desconto de CMS é de 14,5%, não sei como a gente paga caro nas coisas aqui, tá bom? Então quando você vai comprar um carro, você faz mais ou menos esse cálculo, ah, eu vou comprar um carro 1.6 com isenção de IPI e CMS, ele tem 11% de isenção de IPI, daí você faz um cálculo, um cálculo meio por cima, muda um pouco, 11% de IPI mais 12% de CMS, 23% de desconto no carro, tá bom? Fora o desconto de IPVA, quando você tem também. E aí 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 E aí